Vamos falar sobre colorimetria? Colorimetria é um dos quatro pilares de um cabeleireiro de sucesso. O amarelo tem o seu reflexo dourado, vermelho. Com o amarelo eu criei o laranja, que tem o seu reflexo acobreado. Esse número aqui é a base, é a altura de tom e esse aqui é a cor que vai revelar aquele cabelo. O que é fundo de claramento? É a cor revelada no processo de descolorir o pigmento natural. Esses são os tons mais usados dentro do processo de mechas, que é, quem sabe aí, quem já sabe, quem tá comigo buscando aperfeiçoamento sabe. Hoje vai ter uma técnica completa, que é o nosso Perfect Blonde, o loiro perfeito. Ela é fácil, sem marcações, sem manchas e sem precisar esfumar a raiz. Limpeza é enxergar a linha, tá? Ó, enxergo a linha. Eu tiro uma linha de transparência que pega o contorno dela. Linhas de transparência evitam manchas, então isso é importantíssimo. Eriçado, eriçado, eriçado alto, tá? Ele não é vazado, então ele prende bem. Quanto mais fechadinho, melhor. Trabalhando sozinha a gente faz isso. E você aplica aqui, assim. Então, não existe limitação se o cabelo é crespo, se ele é afro, não tem limitação. Você pode aplicar todas as técnicas. Mas eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Nós vamos terminar de gravar esse cabelo todinho. A Hotmart é a maior empresa que hospeda no Brasil e no mundo cursos, tá, gente? É a melhor empresa que tem, ó. Você pesquisa a Hotmart, tá? Ó, como acessar os produtos que comprei? Aí você clica ali. Tem todas as informações e o link de acesso, tá, gente? Ó, gente. Ó, ó.